Um último golpe que pode ser aplicado no meio de tantos outros golpes de e-mails são os e-mails com links e anexos suspeitos. Como que esse golpe de e-mail funciona e como que você evita ele? Esse e-mail fala para você de diversos assuntos. Pode ser de conta atrasada, pode ser de informação, pode ser de prêmio, pode ser de várias coisas. E ele tem algo em comum. Ele tem um link ou um botão para você tocar o dedo e acessar um site ou fazer o download de alguma coisa. Ou baixar um anexo. O que é anexo? Anexo é um documento enviado por e-mail. Pode ser um documento de texto, pode ser um vídeo, pode ser uma música, um áudio, um contrato, qualquer que seja. Isso é um anexo. E aí, o que esses golpistas fazem através desse tipo de golpe? Eles mandam para você um link ou um anexo para você tocar o dedo. Quando é anexo, normalmente esse anexo é o que? Ele instala um vírus no seu celular, ele hackeia o seu celular e começa a compartilhar os seus dados. E quando o assunto é link, ele normalmente te leva para um site e lá esse site coleta seus dados e também instala um vírus no seu celular. Ou até mesmo esse link já vai instalar diretamente um vírus no seu celular sem abrir site, sem abrir nada. Então, esse e-mail de links e anexos suspeitos pode ser usado no e-mail de golpes de romance, nos e-mails com falsos prêmios, nos e-mails de cobranças inexistentes e também nos e-mails de falsos representantes de empresas solicitando dados. Esse daqui é muito versátil e ele entra em qualquer uma dessas categorias que eu falei. E aí, como que você faz para não cair nesse tipo de golpe? Observe o e-mail. Se parecer suspeito, se não estiver fazendo sentido aquilo dali, se você não reconhece quem enviou, se você não teve um serviço prestado pelaquela empresa, se você, enfim, não conhece aquilo dali, não toque no link. Ah, é um link da Caixa Econômica Federal que eu tenho conta? Não interessa. Observa qual que é a informação. Ah, está falando que é uma conta que eu tenho que pagar, está falando que eu tenho que atualizar meus dados, está pedindo informação, está pedindo para eu tocar no link, enfim. Qualquer que seja a informação, qualquer que seja o conteúdo do e-mail. Leia o e-mail, acesse o aplicativo do seu banco, ligue na instituição do seu banco, ligue na empresa que está falando daquele assunto. Se for uma Sky, por exemplo. Ah, você está com um problema na Sky e tudo mais, você tem que resolver isso. Pegue o número verdadeiro da Sky, acesse o site da Sky e lá procure pelo 0800 e lá sim você vai ter um contato de verdade com a empresa e lá você vai poder saber se aquele e-mail ali é de verdade ou não. Mas por experiência própria, essas empresas não costumam mandar, as empresas de verdade, os representantes verdadeiros da empresa, dessas empresas, dos bancos, não costumam te mandar links e anexos por e-mail. Beleza?